Salve galera, meu nome é Itaro do canal Zé Priquita e hoje vamos falar que GTA 6 pode ter uma protagonista mulher. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos relembrar os protagonistas dos GTAs anteriores? Será que vocês ainda lembram, hein? Vamos ver! Vamos começar a partir do GTA 3. Se vocês quiserem um vídeo mais explicado sobre todos os protagonistas de todas as franquias GTA, deixem nos comentários o pedido de vocês. Que assim eu posso estar fazendo um vídeo muito mais elaborado. Aqui eu só vou fazer... só vou... só vou relembrar, tá ligado? Então vamos lá com o GTA 3 e o protagonista... Com o que? Calma aí. Crowd Speed. GTA 3 é conhecido como um game que estabeleceu um padrão para o título de mundo aberto. O título também serviu como um reboot para a série, com novos personagens e outros elementos. No entanto, Crowd Speed foi mantido como protagonista, mas agora como um ladrão de banco traídos em um de seus trabalhos. Depois de escapar de um veículo que o transportava para o Chilindro, ele jurou vingança contra sua ex-namorada, Catarina. Poxa vida, hein, Catarina! Oxi! Agora vamos para o GTA Vice City. E o protagonista, Tommy Verset. Pela primeira vez, a Rockstar Games levava a franquia para os anos 80. Com o Vice City, o protagonista da vez foi Tommy Verset, duvrador por Ray Liotta. Ator conhecido por seu trabalho em Os Bons Companheiros, de 1990. Assim como o Crowd, Tommy acabou traído e precisou se reinventar em uma nova cidade, ao aceitar o trabalho pesado que envolveu derrubar grandes chefes do crime. Verset é considerado um dos personagens principais mais carismáticos da franquia, sendo amado e lembrado pelos fãs até hoje. E assim chega no GTA San Andreas, que é o famoso CJ, CJ, o negão de camisa branca, tá ligado? Ele mesmo, Carl Johnson, ou simplesmente CJ, é outro personagem principal adorado pelos fãs. Muito por conta da sua personalidade divertida e pela sua jornada pelo estado de San Andreas. Ele se envolveu com traficantes de drogas, policiais corruptos e outras organizações criminosas. Mano, CJ pra mim é o melhor, viado. Não tem outro que é igual CJ, tá ligado? Agora vem o GTA 4 e o protagonista Nico Bellic. É, Bellic. Em GTA 4, a franquia retorna a Liberty City com o novo protagonista, Nico Bellic. Um imigrante do leste europeu e veterano na Guerra de Bósnia. Após chegar nos Estados Unidos, ele estabeleceu uma vida criminosa ao entrar em conflito com uma máfia italiana. Se torna amigo de ladrões de bancos irlandeses, entre outras coisas. Agora vem o GTA 5. O último título da série coloca os jogadores na pele de três protagonistas. O primeiro deles é Michel de Santana, um ex-assultante de bancos que sonha retornar aos seus dias de glórias no mundo do crime. Ele realiza seu desejo ao conhecer Frank Crichton, inspirado por filmes sobre grandes roubos. Michel usa frases de efeitos de ideias desse longas em seus trabalhos. Quando o Dom está planejando o próximo assalto, o personagem se concentra em manter sua família a salvo dos perigos de Lois Santos. O segundo protagonista de GTA 5 é o Franken. Franken, Sintron. Crichton, né? Sintron não é Crichton. Um rapaz que trabalhava como capanga para um vendedor de automóveis. Eventualmente, ele conheceu Michel de Santana e Trevor Phillips. Ele se torna um criminoso. Ele é reservado para gramático e sempre o primeiro a perceber que os planos do trio saíram do controle. Seu grande sonho é melhorar sua vida financeira para deixar de morar com a sua tia. E agora vamos para o Trevor Phillips. Phillips. O terceiro e último personagem de GTA 5. O Trevor, mano, é o caos em pessoa. Ele adora abortar as situações de forma brutal e que envolvam muito derramamento de sangue. A sua missão em produtoria, quando ele destrói o esconderijo da Gangnam True Lash MC e mata John Kravitz em um ataque de raiva, é bom exemplo disso. E assim chegamos ao novo rumor do GTA, que aponta uma opção inédita da franquia Rockstar. Segundo Tom Erderson, insider famoso por prever certamente vazamento sobre Call of Duty, ele falou que GTA 6 terá pela primeira vez em um jogo da franquia, uma protagonista mulher e outros dois protagonistas homens. Ambos jogáveis, por via radar, que nem os ambos no GTA 5, para trocar os personagens. Erderson não cita nenhuma fonte, então vale reforçar que se trata de um rumor, de um jogo que sequer foi revelado oficialmente pela Rockstar, até este presente momento. E lembrando que lançado em 2013, e com mais de 130 milhões de cópias vendidas desde então, GTA 5 dá a opção ao jogador de alternar entre três protagonistas, né? Que são esses que a gente já falamos, que é o Michael, o Trevor e o Franker, né? E aí pessoal, o que achou dessa notícia? O que acha sobre jogar o modo histórico com uma personagem mulher, hein? Deve ter tanta missão aleatória, tá ligado? Poderia até ser divertido, em meu ver, tá ligado? Então já se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia do mundo dos games. Não esqueça de ativar o sininho aí também, hein? Deixem nos comentários o que achou deste vídeo, por favor. Isso é tudo, galera. Valeu, falou e fui. E aí E aí E aí E aí E aí